Eu andava 160 quilômetros por dia para sair da minha cidade e vir estudar em Brasília. Essa é a minha história. Meu nome é Thaís Nunes, eu fui aluna do Grand Expert e aprovada na residência da Fiocruz. Eu venho do município de Cristalina, que faz divisa com o DF. Lá eu morava com os meus pais e com o meu irmão. Quando eu comecei os meus estudos, eu ainda morava lá. No começo, para vir estudar aqui, eu contava com uma van. Para eu chegar na faculdade, eu fazia cerca de 80 quilômetros para ir e 80 para voltar. No outro dia, eu levantava cedo para trabalhar, porque era lá também. Então, eu trabalhava 7 às 17. E aí saía, só dava tempo de tomar um banho e esperava chegar e voltava para vir para a faculdade. E no final da faculdade, no último semestre, eu falei, ah, eu vou fazer, eu vou tentar a residência. Aí eu tentei, mas assim, eu não tinha estudado, eu não tinha uma base, né? E aí eu fui desclassificada, com a pior nota que eu acho que um residente poderia ter. E aí, com essa reprovação de desclassificação, que meu nome estava lá no final, no final mesmo da lista, da minha primeira prova, eu falei, cara, eu não estudei, na verdade, né? Então, agora eu preciso estudar. E aí, depois de ser desclassificada, eu procurei o GRAM, por meio de redes sociais. E aí, algumas pessoas que já haviam passado na residência mesmo, indicaram o GRAM. Comecei a fazer o programa de coach, né? O expert. E aí, tive contato com profissionais maravilhosos lá, né? Que, na verdade, me ensinaram a estudar para um concurso, né? O seu coaching, ele vai fazer a sua rotina semanal. Você, a primeira coisa que ele vai fazer com você é uma entrevista. E aí, ele vai tentar encaixar o seu estudo na sua rotina. Aí, você vai pegar e vai falar, olha, eu tenho tantas horas livres pela manhã e tantas horas livres pela tarde. E aí, são metas. Você precisa cumprir essa meta semanal. Essa era a meta, que era feita pela coach Natalie. No decorrer dessa meta, ela cria um planejamento semanal. Que você tem os dias que você vai estudar. E aí, os horários. E nesse horário, ela encaixa as disciplinas que você tem para estudar. Ao final, eles sempre tentam trazer uma mensagem para te inspirar. Para te manter motivado. Tem todo um cuidado. É todo um cuidado que existe. Eles sempre estão à disposição. É incrível. Você pode sempre mandar mensagem que eles sempre vão estar te respondendo. Você, na verdade, acaba criando um vínculo com o coach, sabe? Assim, a parte do GRAM, dessa parte online, para mim, foi muito enriquecedora. Porque eu poderia estudar o tempo inteiro, sem precisar me deslocar. Eu estudava em casa, eu fazia o meu tempo. Ah, se não desse para eu estudar agora de manhã aquela matéria que estava predestinada para estudar de manhã, eu pegava, estudava à noite. Tem uma flexibilidade muito grande, né? Para quem é concurseira, essa flexibilidade ajuda muito. E aí, agora, final de 2020, eu fiz a minha primeira prova da residência. Fiquei em terceiro lugar. E eram só duas vagas. Na prova, a minha nota foi uma das maiores. Mas eu não tinha título suficiente. Então, eu acabei não entrando por título. Uma pessoa que tinha mais títulos entrou. As maiores dificuldades para mim, eu tinha, em partes, ter que deixar de fazer algumas coisas. Teve finais de semana que eu tinha que escolher ou entre estar com a minha família ou estudar. E aí, eu estava só focada estudando, estudando. Também é muito ruim para quem estuda ter que escutar assim, Ah, mas você só estuda? Porque não sabe a carga que é um estudo, sabe? É uma dedicação. Então, teve momentos que eu pensei em desistir. Inclusive, eu cheguei a espalhar currículo. Incansavelmente, que eu falei, ah, se eu for contratada em algum ou outro, qualquer um que seja um salário mais baixo, mais ruim, eu vou. Porque eu já estou cansada. É exaustivo. Mas, ao mesmo tempo, aí você para para refletir, pensa tudo o que ainda tem para você pela frente, o que você vai ganhar com essa rotina. Aí você fala, não, eu não vou desistir. Eu não vou deixar isso acontecer. E nesse meio tempo, saiu a da Fiocruz. E aí, mais uma vez, eu contei com o Graham e eles me ajudaram, hein? Me encaminharam, na verdade, né? Me deram uma base de como estudar, né? Para eu conseguir. E aí, eu fui aprovada na residência da Fiocruz. Quando eu descobri que eu tinha sido aprovada, eu estava no telefone, conferindo. Entrando várias vezes no site da Fiocruz para eu ver se tinha saído o resultado oficial. E aí, eu fiquei doida aqui, dentro de casa, gritando, pulando. Liguei para os meus pais e chorava. E fiz meus pais chorar junto. Foi uma comemoração gigantesca. Meus pais sempre me incentivaram, sabe? Eles sempre tiveram comigo. A minha decisão era que eles queriam junto. No começo da minha faculdade mesmo, tipo, a gente não tinha muita condição, mas meu pai fazia o possível para pagar a minha mensalidade. Querendo ou não, era uma mensalidade de mil e pouco. E eles não tinham condição. Eu lembro que eu entrava incansavelmente no site do Fies de madrugada para conseguir também o Fies. Você é igual a qualquer um. Você tem tanto potencial quanto qualquer um. Parece que você ganha uma força gigantesca. Para mim, a minha aprovação foi uma força gigantesca. Gigantesca. A residência é exaustiva. Mas para mim vale a pena cada cansaço, cada jornada exaustiva. E cada jornada exaustiva que eu tive nos meus estudos valeram a pena. Eu falo para uma pessoa que tem... Algum dia que passou alguma vez pela mente de desistir, que não faça isso. Cara, que lute. Cada passinho, por mais que seja um passinho pequeno, quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e falar valeu a pena. Às vezes a gente acha que já deu o máximo e a gente ainda não deu o máximo. A gente é capaz demais. Meu nome é Thais Nunes. Eu fui aprovada na residência da Fiocruz. Eu sou o Grand Expert. E aqui todo mundo pode. Obrigado. Eu sou o Grand Expert. Eu sou o Grand Expert. Eu sou o Grand Expert. Porra, eu sou o Grand Expert. Olá, boa tarde, tudo bem? Bem, vamos começar a nossa revisão para a prova do Enari, tá? A gente está aí com as inscrições, com a edital lançado, então nós estamos preparando aqui um material para a gente ir treinando, né? Revisando aqui na prática para a prova do Enari, né? Então, o que eu fiz? Eu selecionei algumas questões da banca, a OCP, que é a banca que vai conduzir esse processo seletivo do Enari, né? E trouxe aqui para vocês. Peguei algumas questões um pouco mais recentes, 2018, e algumas mais antigas, de 2015, de uma prova anterior, que tem muitos elementos que estão presentes no edital. Eu separei aqui, no edital a gente pegou algumas coisas, tá? Então, eu trouxe algumas questões sobre ética profissional, algumas questões sobre a atuação do psicólogo e suas especialidades, questões sobre a inserção e atuação do psicólogo no SUS. Então, eu trouxe aqui algumas questões que a gente vai apresentar, resolver, né? E entender um pouco qual é o raciocínio, como a banca costuma cobrar esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, tá legal? Então, eu separei aqui, a gente vai apresentar, eu vou fazer uma breve explicação sobre a questão e a gente vai para o gabarito. Tudo bem? Então, vamos começar. Boa tarde a todos. Primeira questão, vamos para a questão número 1, prova de 2018. Essa prova foi para a Prefeitura de São Luís, tá legal? E é uma questão sobre ética profissional. Então, a gente vai entrar aqui na questão do Código de Ética, né? E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu não vou corrigir a prova do ano passado, não, tá? Eu peguei provas mais antigas, eu peguei uma prova de 2015, para a gente poder ver algumas questões, como elas estão apresentadas aqui dentro do edital. Eu não fui para a prova do ano passado, não. Eu peguei uma prova um pouco mais antiga, para a gente poder treinar um pouco essas questões, tá legal? Então, vamos para a questão, voltar aqui para a questão número 1. A respeito da conduta ética do profissional psicólogo, assinale a alternativa incorreta, tá? Letra A. O psicólogo não deve realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito no caso de um dos seus responsáveis legais não se apresente para autorizar o atendimento. Letra B. Ao psicólogo é vedado receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços. Letra C. Em caso de emergência ou de risco ao beneficiário, o psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, dando imediata ciência ao profissional inicialmente responsável. Letra D. Ao psicólogo é vedado receber comissões, empréstimos ou doações de qualquer espécie, além dos honorários contratados, assim como intermediar transações financeiras. As questões B e D, tá, são da mesma natureza, elas estão no mesmo artigo aqui do Código de Ética, a gente vai ver isso mais para frente, que são as vedações, aquilo que é vedado ao psicólogo. E letra E. Para que um psicólogo ingresse em uma organização, a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes deverão ser compatíveis com os princípios e regras do Código de Ética do psicólogo. Então, aqui ele quer a questão incorreta. Vamos, então, analisar aqui para a gente ver esses itens, tá? Item por item. Vamos, então, para o Código de Ética, que é a nossa resolução número 10 de 2005, que é o nosso Código de Ética da Psicologia atual. E a questão A, ela está presente no artigo 8º, tá? Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter a autorização de ao menos um dos seus responsáveis observadas determinações da legislação vigente. Então, para realizar atendimento, é possível realizar atendimento não eventual de criança com a autorização de pelo menos um dos seus responsáveis. Parágrafo 1º do artigo 8º, no caso de não se apresentar um responsável legal, o atendimento deverá ser efetivado e comunicado às autoridades competentes. Ou seja, o atendimento é possível, mesmo sem apresentação de responsável legal, desde que as autoridades competentes sejam informadas, comunicadas. Parágrafo 2º, o psicólogo responsabilizar-se-á pelos encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção integral do atendido. Então, no caso de atendimento de criança, adolescente ou interdito, é necessário que pelo menos um dos responsáveis legais autorize para que o atendimento aconteça. O caso da criança não ter, não ser possível apresentar um representante legal, esse atendimento pode ser feito, mas deve ser comunicado às autoridades competentes, ao judiciário, ao conselho tutelar, à autoridade competente que esteja responsável por essa criança. Tá legal? Vamos para a questão B. Ela está no nosso artigo 2º do Código de Ética, que é o artigo que fala sobre o que é vedado ao psicólogo. E ele diz o seguinte, na sua letra P, receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviço. Ou seja, é proibido ao psicólogo receber qualquer tipo de vantagem financeira por conta de encaminhamento de serviços. Tá legal? Letra C. Artigo 7º, o psicólogo poderá intervir na apresentação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional nas seguintes situações. São quatro. Letra A. A pedido do profissional responsável. Então, o profissional responsável pelo atendimento, né, ele pede, né, essa intervenção. Letra B, que é o que está no nosso item, em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando se dará imediata ciência ao profissional, né, que faz esse atendimento inicialmente. Letra C. Quando informado expressamente por qualquer uma das partes da interrupção voluntária e definitiva do serviço. Ou seja, quando o serviço não está mais sendo prestado, tá? E letra D. Quando se tratar de um trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. A letra D, como eu falei, também é do artigo 2º, sobre o que é vedado, proibido ao psicólogo. Letra O. Então, ao psicólogo é vedado qualquer tipo de vantagem financeira que não seja o próprio honorário, o próprio valor do seu trabalho. E letra E. Artigo 3º. O psicólogo, para ingressar, associar ou permanecer em uma organização, considerará a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios e regras desse código. Parágrafo único. Existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusar prestar serviço e, se pertinente, apresentar denúncia ao órgão competente, tá? Então, isso está presente no nosso código de ética, essas questões, tá? Então, quando a gente fala sobre a ética profissional, a gente se remete ao nosso código de ética, tá legal? Então, essa questão é interessante porque ela faz com que a gente transite, a gente passe por alguns artigos do nosso código de ética, é importante que a gente conheça, inclusive, é obrigatório que a gente tenha, né? É um dos requisitos, um dos princípios básicos, né? É o conhecimento sobre o código de ética, tá legal? Então, vamos agora, com essa leitura, ver aqui qual é o item que está incorreto, tá? Letra A. O psicólogo não deve realizar atendimento, não eventual de criança, adolescente, no caso de um de seus responsáveis legais não se apresente para autorizar o atendimento? Essa é a questão incorreta, tá? O psicólogo deve realizar esse atendimento desde que ele tenha a autorização de pelo menos um dos responsáveis legais por essa criança, tá legal? Então, nosso gabarito aqui, letra A, tá? Os outros itens estão exatamente como estão no código, tá? Eles estão bem aqui literais com relação ao que está no código, né? E aqui um destaque para a letra A, né? Porque é importante que quando o psicólogo entra numa organização, seja ela uma organização pública, privada, né? Que ela seja compatível, né? Com os princípios e regras do código de ética, né? Com a nossa ética profissional. Tá legal? Então, para começar falando sobre conduta ética do psicólogo. Vamos para a questão número 2. São deveres fundamentais dos psicólogos. Ah, perdão. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só na questão 1, para destacar o seguinte. Esse item A, né? Ele costuma aparecer com muita frequência em provas de concurso, tá? Essa questão sobre o atendimento à criança e adolescente, a autorização, se isso é possível, se não é possível, quais são os limites do atendimento. Então, esse item sobre atendimento de criança, atendimento de adolescentes, é um item muito comum de aparecer, tá? Então, está aqui no nosso código de ética, essa questão de que, pelo menos um, a autorização de um responsável é suficiente para o atendimento aconteça. Vamos para a questão 2. Isso aqui também é importante, são os deveres fundamentais dos psicólogos, exceto, então, novamente, ele está pedindo para a gente a questão incorreta, tá? Essa questão aqui é da prova de 2015, da EBSER, tá? Para a área hospitalar. Então, ele traz aqui para a gente os itens. Letra A, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado, teórica e tecnicamente. Letra B, prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza destes serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Letra C, prestar serviços profissionais em situação de calamidade pública ou de emergência sem visar benefício pessoal. D, informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo todas as informações para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. E letra E, sugerir serviços de outros psicólogos sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo psicólogo que os assumiu inicialmente, fornecendo aos seus substitutos as informações necessárias à continuidade do trabalho. Então, aqui ele quer pedir, ele quer que a gente diga qual é o item que está errado. É uma questão bem montada, porque todos os itens aqui estão muito bem descritos. Miranda, vai ficar gravado sim, vai ficar disponibilizado esse material na gravação. Tá legal? Então, essa é uma questão bem formulada, bem montada, né? E a gente vai mostrar aqui, junto de novo, a gente vai voltar ao Código de Ética para mostrar o que que é, qual é a questão que está errada. Tá? Então, o que a gente tem aqui? No parágrafo, no artigo primeiro, ele já descreve quais são os deveres fundamentais dos psicólogos. Tá? Então, estão todos os deveres aqui. O primeiro deles, como eu falei, conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir esse código. Então, todo psicólogo precisa conhecer o Código de Ética. B. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Então, aqui, o nosso item A já está coberto, tá ok. C. Prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desse serviço, utilizando princípios, conhecimentos, técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, ética e legislação profissional. Também tá ok, tá correto o nosso item da questão. D. Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência sem visar benefício pessoal. Correto também. Estabelecer acordos de prestação de serviço que respeitem os direitos do usuário e beneficiário do serviço de psicologia. Ok. F. Fornecer a quem direito na prestação de serviços psicológicos informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Então, tá aqui. Fornecer informações concernentes ao trabalho e também informar e aqui está o nosso item a quem de direito resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. Tá. Esse aqui é o item que está incorreto. Aí temos letra H orientar a quem direito sobre encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviço psicológico fornecer sempre que solicitado os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho e zelar para que a comercialização aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios desse código ter para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais respeito, consideração e solidariedade e quando solicitado colaborar com estes salvo impedimento por motivo relevante D sugerir serviços de outros psicólogos sempre que por motivos justificáveis não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente fornecendo ao seu substituto informações necessárias à continuidade do trabalho está aqui o nosso outro item e ele levar ao conhecimento de instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão transgressões a princípios e diretrizes desse código ou da legislação profissional então nosso gabarito aqui letra D porque ele diz transmitir todas as informações e não são todas as informações tá o código nos diz que é transmitir somente aquelas informações que são pertinentes só aquilo que é necessário para que o trabalho aconteça ok então nós temos uma regra do sigilo a gente tem uma regra da inviolabilidade né e também da preservação né a da intimidade não expor ninguém a uma situação de vexame de ridículo tá então a gente tem que se atentar a prestar as informações que são necessárias tá então questão aqui incorreta letra D tá legal essa também é uma questão que costuma cair em concursos tá legal vamos para a questão trades a inserção do psicólogo em equipe multiprofissional de uma instituição tem repercussões éticas importantes então aqui é uma questão que vai falar tanto do trabalho do psicólogo em equipe multiprofissional quanto da questão ética né envolvendo a atuação do psicólogo dentro de uma instituição tá então aqui ele quer dizer o seguinte o psicólogo não poderá em nenhuma circunstância compartilhar informações de pacientes atendidos né e aí a gente pode pensar ok se ele não compartilha nenhuma informação por que que ele está nessa equipe qual é a função dele nessa equipe se ele não vai compartilhar informações letra B compartilhar somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado resguardando o caráter confidencial das comunicações é o que a gente acabou de ver aqui né na nossa questão anterior a questão do sigilo a questão da confidencialidade e de somente compartilhar informações relevantes tá letra C então nosso gabarito aqui letra B letra C encaminhará a profissionais ou entidades habilitadas e qualificadas as demandas de saúde que chegarem que chegaram até ele não tá a gente vai ver aqui mais pra frente que não é exatamente isso ele tem que estar também de acordo com aquelas atividades que ele está qualificado para atender então não são a encaminhar as demandas que cheguem até ele são ele vai encaminhar aquelas que ele não pode né atender letra B não pode registrar informação mas pode compartilhar verbalmente incorreto tá as informações podem ser registradas sim compartilhar verbalmente aqui a gente está falando quase de fofoca tá então não é essa questão do compartilhamento verbal e letra E só compartilhará se tiver solicitação médica né a gente vai ver aqui agora na nossa correção eu já adiantei aqui o nosso gabarito letra B e todo mundo já acertou também aqui no nosso chat tá respondendo a Cláudia é comum a OCP cobrar as questões do tipo marcar o item errado não é incomum tá ela traz também questões então é importante a gente ficar muito atento ao enunciado da questão porque ele às vezes trazem essa questão do exceto apenas né está incorreto aquele item que não deveria então eles tem ali eles tem um costume não é a prova toda mas tem uma questão ou outra que eles vão trazer sim marcar o item incorreto tá então vamos corrigir aqui e a questão está presente no nosso código de ética no nosso artigo sexto que fala do relacionamento do psicólogo com equipes com profissionais não psicólogos então a gente estava falando ali sobre o psicólogo na equipe multiprofissional e a gente está falando sobre ética né então letra A ele vai encaminhar a profissionais ou entidades habilitadas e qualificadas demandas que extrapolem seu campo de atuação então não é toda demanda de saúde que o psicólogo vai encaminhar aquelas que ele não está né habilitado para atender ele deve encaminhar mas aquelas que estiverem dentro do seu campo de atuação ele deve atender letra B compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado resguardando o caráter confidencial das comunicações assinalando a responsabilidade de quem as receber de preservar sigilo né então como a gente falou aqui compartilhamento somente de informações relevantes tá então a gente tem esses dois itens que já atendem a nossa situação tá ele vai compartilhar as informações que são relevantes ele vai encaminhar apenas aquilo que ele extrapole a sua capacidade ele vai compartilhar informações não vai fazer isso verbalmente ele vai escrever e ele vai fazer isso não precisa de uma solicitação médica ele não precisa de uma autorização médica tá pra realizar esse tipo de atividade Cláudia é eles fazem isso exatamente pra confundir tá essa coisa de trazer questões com marque a alternativa incorreta marque a errada né porque nisso eles permitem trabalhar os itens corretos e colocar aquele errado com um detalhezinho como a gente viu aqui que ele falou todas as informações em onde não é todas somente as informações relevantes então é uma estratégia que a banca utiliza realmente pra confundir então a gente precisa estar atento na hora da execução na hora de fazer a prova pra essas questões ele tá pedindo o que de mim ele quer a questão certa ele quer a incorreta ele fala é certo ele fala não o que ele está dizendo no enunciado pra eu saber como eu tenho que me posicionar tá legal vamos aqui pra questão quatro tá e ela vai falar aqui pra gente um pouco sobre perspectiva de trabalho sobre a mudança de paradigma né do trabalho do psicólogo quando ele começa a atuar quando ele passa a atuar dentro né das instituições quando ele passa a trabalhar de uma forma pra além do atendimento individual né então a questão quatro diz o seguinte a mudança de paradigma em relação a atuação do psicólogo do âmbito individual privado e portanto relacionado aos problemas psicopatológicos então ele tá dizendo aqui pra gente né que há um paradigma anterior aonde a atuação do psicólogo ela é de natureza individual privada e focada em patologias né psicopatologias pra ingressar no campo da promoção da saúde e isso abriu um leque de novas possibilidades de atuação para a prática da psicologia né pra ele trabalhar em grupos instituições e comunidades tratos aqui da passagem do âmbito da higiene mental para e aí ele traz pra gente os nossos itens o que que ele tá dizendo aqui pra gente ele tá falando de uma mudança de paradigma ele tá falando de uma mudança de entendimento então eu estou saindo de um de um de um padrão de atendimento um padrão de funcionamento da psicologia que é era muito voltada ao privado muito voltada às questões individuais psicopatológicas para um item voltado para uma mudança de paradigma qual é essa mudança de paradigma é a saída da ideia da higiene mental a ideia da do tratamento da cura para um novo paradigma que paradigma é esse é a psico higiene tá a gente vai ver aqui a psico higiene é a ideia por trás do conceito né do blagger e aí eu vou tirar aonde né isso aqui essa questão inteirinha foi retirada deste artigo aqui ó entre o limite e a esperança relato de uma experiência em psicologia institucional da patrícia gula e da nádia pinheiro tá disponível aqui na cielo pra quem quiser ler né e ele tá trazendo exatamente o que tá aqui segundo blagger 1984 a mudança de paradigma em relação a atuação do psicólogo do âmbito individual privado e portanto relacionado aos problemas psicopatológicos para ingressar no campo da promoção da saúde abre um leque de novas possibilidades de atuação para a prática da psicologia grupos instituições e comunidades tá aqui da passagem salientada pelo autor do âmbito da higiene mental para o da psico higiene e o que que é essa psicologia institucional e o que que é a psico higiene de uma maneira bem resumida tá nós temos questões nós temos aulas sobre psicologia institucional então se vocês quiserem aprofundar mais a questão da psico higiene tem as nossas aulas no curso de psicologia mas aqui para a gente entender vamos tentar dar um resumo tá bom psicologia institucional foi criada pelo José Rosé Blegger tá que é um psiquiatra e psicanalista argentino viveu de 1922 a 1972 e ela designa uma abordagem da psicologia nas instituições fundamentada num referencial psicanalítico então tem ali toda uma referência psicanalítica dentro dessa ideia é a ideia de se ver a instituição ver a organização como uma entidade viva composta por seres humanos e por conta disso a gente teria que trabalhar esses indivíduos para promover a saúde dentro da instituição e ele acredita que o psicólogo precisava ultrapassar a ideia psicoterapica de trabalhar apenas a questão do doente da cura para praticar o que ele chamava de psicohigiene que é promoção da saúde e bem-estar então sempre que a gente encontrar essa questão falando sobre psicologia institucional sobre mudança de paradigma para um paradigma pensado em promoção de saúde em bem-estar em prevenção de saúde a gente vai falar sobre essa psicohigiene é a ideia de mudar o paradigma da higiene mental para a psicohigiene então o que a gente tem nesse sentido nessa mudança é a ideia de que ao invés de você tratar o sujeito doente você vai tratar as pessoas para que elas não adoeçam trabalhar para que elas não entrem num processo de adoecimento então é uma mudança para que você trabalhe o bem-estar das pessoas ao invés de tratar a pessoa depois do adoecimento ok isso de uma forma bem resumida tá legal respondendo a Adriane tem muitas frais que estão cobrando mais incorretas que corretas isso é verdade até porque de certa forma é mais fácil para o examinador para a banca construir questões onde ele só precisa fazer um item incorreto e deixar quatro itens corretos tá se você pensar do ponto de vista até de economia mental é mais fácil você fazer um item você fazer uma questão com itens errados com assinário errado do que com assinário certo porque no certo você tem que criar várias alternativas erradas para uma certa e quando você pede alternativa incorreta só precisa fazer uma incorreta o resto você não precisa quebrar a cabeça então tem uma questão até de economia mental envolvida nisso tem algum autor específico Leila é o Blagger o autor específico para psicologia para psicologia institucional mas aqui no caso a banca tirou essa questão especificamente daquele artigo que eu citei aqui para vocês tá legal vamos para a questão ainda aqui a quatro então psico-higiene vamos para a questão cinco aqui ele vai falar sobre acolhimento tá questão cinco o acolhimento no campo da saúde deve ser entendido como e aqui a gente traz a questão do acolhimento como parte tá de uma diretriz do atendimento dentro do SUS tá o acolhimento faz parte das diretrizes da humanização do atendimento então é importante a gente trabalhar com essa ideia tá do acolhimento enquanto uma diretriz síngio blagger psico-higiene perfeito apareceu blagger você pode pensar em psicologia institucional e psico-higiene vamos aqui para a questão cinco letra A o acolhimento o acolhimento no campo da saúde deve ser entendido como A uma construção de amizade e garantia de acesso a todos letra B uma diretriz constitutiva de modos de se produzir saúde e ferramenta tecnológica de intervenção na qualificação de escuta letra C uma ponte entre equipe de saúde e UBS letra D uma construção de rede de trabalho comunitário e letra E destinado a todo estado de crise psicológica como distúrbios de pensamento emoções ou comportamento na qual um atendimento emergencial por uma equipe especializada em saúde se faz necessário imediatamente aqui eu achei essa questão bem interessante porque normalmente quando você tem um item muito extenso ele costuma ser o nosso gabarito ele costuma ser o item correto tá e aqui ele traz pra gente na letra E uma questão bem extensa e ela até bem estabelecida só que a gente tem que entender que acolhimento não é só a questão da ação ela tem um princípio por trás o acolhimento é um um princípio de atendimento ele é uma filosofia de atendimento tá ele não é o próprio atendimento em si né então a gente às vezes pode ser confundido a gente pode ser induzido a responder tá uma questão dessas a partir de uma perspectiva que a gente acredita que faça sentido há uma lógica que na letra E tá mas eu vou mostrar pra vocês um pouco da definição do que é acolhimento dentro da perspectiva da saúde tá e a gente vai voltar aos itens tá legal vamos aqui como eu falei anteriormente o acolhimento é uma das diretrizes do plano nacional de humanização do SUS então ela faz parte né de uma filosofia tá uma filosofia de ação uma filosofia de trabalho o acolhimento no campo da saúde deve ser entendido ao mesmo tempo como diretriz ética estética e política constitutiva dos modos de se produzir saúde e ferramenta tecnológica de intervenção na qualificação da escuta na construção de vínculo garantia do acesso com responsabilidade e resolutividade nos serviços por que que ela é ética porque ela se refere ao compromisso de reconhecimento do outro a atitude de acolhê-lo em suas diferenças suas dores alegrias seus modos de viver sentir e estar na vida então ela é ética porque ela enxerga ela aceita o outro ela é estética porque ela traz para a relação e para os encontros do dia a dia a invenção de estratégias que contribuem para a dignificação da vida e do viver e assim para a construção da nossa própria humanidade então estética no sentido de buscar essa construção de uma forma de se trabalhar a própria dignidade e ela é política porque ela implica em compromisso coletivo de envolver-se com potencializando protagonismo e vida nos diferentes encontros isso aqui está presente a fonte dessa questão aqui é essa publicação do governo acolhimento práticas de produção de saúde falando sobre política de humanização política nacional de humanização do SUS tá legal então o que que acontece a gente tem que entender o acolhimento nessas duas naturezas que ele tem como uma filosofia de trabalho como uma filosofia de atendimento e como uma tecnologia de atendimento que visa garantir esse reconhecimento do outro esse acolhimento do outro mas aí a gente vai entrar aqui em cada uma das questões pra gente entender onde é que estão os erros que é aquele que é a questão correta tá letra A construção de uma amizade e garantia de acesso a todos garantia de acesso a todos perfeito construção de amizade não e a gente não pode confundir aqui que você ser gentil você acolher você ser humano no trato com o outro não configura a constituição de uma relação de amizade é uma é uma é uma construção de uma relação de respeito é aquela situação que a gente viu ali anteriormente ética é você ser capaz de enxergar o outro nas suas particularidades nas suas necessidades não é necessário haver uma vinculação afetiva é uma questão de respeito tá legal letra B é uma diretriz constitutiva dos modos de produzir saúde e uma ferramenta de intervenção na qualificação de escuta exato tá aqui o nosso gabarito lá letra B letra C uma ponte entre equipe de saúde e UBS não ela não é uma ponte tá ela não é uma ação que vai criar uma mediação ela não é uma mediação ela é um princípio ela é uma filosofia construção de rede de trabalho comunitário não ela não vai construir uma rede ela é o princípio que vai orientar essas construções ela vai dar o princípio de como as pessoas devem ser tratadas como deve ser o a a postura profissional ética política né estética como ele coloca ali esses três itens né do tratamento com o usuário tá e é importante que a gente use essa terminologia de usuário e não só falando como o doente porque o usuário do serviço de saúde é toda uma comunidade tá mesmo quando a gente está atendendo um uma pessoa adoentada ele tem uma família ele tem uma comunidade tem todo um processo né tem todo um contexto tem todo um cenário por trás desse indivíduo então a gente tem que entender que a gente está falando de usuários os usuários não são só aquelas pessoas com quem você tem um trato direto é todo um sentido de um contexto né sócio é cultural sócio histórico político que está envolto nisso tá legal e a letra é que é aquela questão que eu falei pra vocês que é a grande pegadinha dessa questão né porque ele traz algo que pode ser até pertinente a gente pode até ficar um pouco na dúvida é destinado aos estados de crise então quando a gente pensa em acolhimento a gente pensa em acolher a crise né então a crise psicológica um distúrbio de pensamento em que precisa de um atendimento emergencial né aqui é muito importante a gente entender que o acolhimento em saúde tá esse acolhimento pensado aqui é um acolhimento enquanto uma ferramenta e não como aquela ideia de uma de um acolhimento terapêutico tá psicoterapêutico não é disso que se trata não é um acolhimento para crise é um acolhimento enquanto filosofia de atendimento é como uma filosofia de trabalho tá legal então por isso tá errado tá então a gente tem que ter esse cuidado para entender aqui que o acolhimento não é só a ferramenta não é só a tecnologia de atendimento ela é também a filosofia a diretriz né como diretriz ele está falando é o direcionamento que é dado para os atendimentos tá legal então essa questão bem legal e a questão 6 a gente também vai entrar um pouco nessa questão do acolhimento então a gente vai usar esse mesmo princípio tá bem vamos para a questão 6 antes disso obrigado Mariana obrigado Tainara eu espero realmente estar podendo ajudar vocês nesse processo tá nos estudos e é isso vamos dar continuidade aqui questão 6 a vivência de uma hospitalização na unidade de emergência gera no doente na família uma situação de crise olha a crise aparecendo aqui de novo ó de intensa mobilização psíquica instala-se um padrão regredido de funcionamento psíquico com a demanda de acolhimento e de continência da angústia mobilizada aqui ele está trazendo a ideia do acolhimento também enquanto tecnologia de saúde tá então entendendo acolhimento tecnologia e também a diretriz também um princípio tá legal referente ao assunto não é tarefa do psicólogo então aqui de novo a OCP trazendo pra gente uma questão de escolha alternativa incorreta tá então ele vai trazer aqui pra gente as alternativas não é tarefa do psicólogo favorecer a emergência dos recursos internos de cada um para lidar com a situação adversa não é papel do psicólogo promover essa essa ideia de fortalecer de trazer os recursos que o próprio indivíduo tem para lidar com a situação então aqui ela está correta tá letra A está correta letra B possibilitar que as relações entre equipe e paciente fluam e que as pessoas possam desprender-se de uma posição de defesa para ter um efetivo contato com o outro criando uma amizade consistente e duradoura olha aqui de novo ele trazendo uma questão que estava presente na questão anterior ele trazendo essa ideia de que acolhimento tá que acolhimento envolve amizade tá ele tenta criar essa relação tenta criar essa ideia de acolhimento é amizade então nosso gabarito aqui letra B tá ela está incorreta não é função do psicólogo criar relações de amizade tá ele não tem que fazer isso ele vai possibilitar sim que as relações entre equipe e paciente fluam que ele saia de uma posição de defesa tudo tá ok até chegar aqui onde ele fala em criar né uma amizade consistente e duradoura não há necessidade não há essa prerrogativa da criação de um vínculo afetivo com o usuário tá não é disso que se trata letra C sensibilizar a equipe para as necessidades do paciente e otimizar a colaboração da família sim esse é o papel do psicólogo dentro da equipe de saúde tá trabalhar né nessa sensibilização tanto da equipe quanto da família pra que o tratamento seja o mais positivo possível pra que a gente tenha uma construção boa dessa interação dessa relação letra D flexibilizar as relações pra que a equipe possa adaptar-se às necessidades do paciente da família e a família também possa adaptar-se às necessidades da equipe aqui C e D são bem próximas tá é a ideia de sensibilizar flexibilizar criar essa interação entre os entre os entre equipe e paciente equipe e família letra E avaliar os recursos psíquicos disponíveis pra lidar com esse momento e facilitar sua adaptação a ele aqui ele também faz uma conexão entre A e C entre A e E tá pra falar sobre essa questão de usar os próprios recursos psíquicos do paciente do usuário para que ele também seja parte desse processo de cura tá então é importante que a gente entenda isso o papel do psicólogo ele é o profissional que vai atender vai acolher né aqui no sentido de dar qualidade a escuta e a escuta do usuário é a escuta da família é a escuta também do da equipe então ele tem que trabalhar essa comunicação que é um dos itens que tá aqui presente tá tá presente no edital do enari tá essa questão da comunicação o psicólogo ele é por princípio né um grande comunicador dentro da equipe né porque ele tem essa prerrogativa da escuta pra que você seja um bom comunicador você tem que ser um bom ouvinte tá então o psicólogo tem esse lugar tá então é isso que a gente tem aqui dentro dessa perspectiva dentro dessa questão número c número seis trazendo essa questão do acolhimento de novo sabe respondendo a Cláudia sempre uma ou duas palavras que vão definir é a gente vai ter ali sempre quando a gente tem essa questão do item errado tá o item errado ele vai ser sempre trabalhado com um item uma construção correta tá uma informação correta com algum elemento que a descaracterize ou que traga ali alguma coisa pra fechar tá bom então a gente vai encontrar essas questões do aponte a alternativa incorreta ela vai estar correta numa grande parte e na maioria dos casos ela no finalzinho traz uma questão errada mas já aconteceu já vi acontecer questões que no meio da frase vem aquela palavrinha um não um somente um sempre ou somente tá que vai ali tentar pegar a gente nessa questão tá legal eu já vi em prova que acolhimento é reduzir as filas é Adriane o que que acontece o conceito de acolhimento né muitas vezes a gente confunde com uma ideia vamos dizer que de senso comum do que acolher só da ideia do acolhimento como uma forma de trazer para si né pôr no colo como se fosse uma coisa mais assistencialista ou maternal tá então a gente tem que entender aqui quando a gente fala em acolhimento a gente tá falando de um princípio da política nacional de humanização que é enxergar o outro de forma ética enxergar o outro no seu nas suas necessidades e não tentar nem vitimizá-lo nem desmerecer o seu sofrimento então a gente entender né esse processo do acolhimento enquanto um princípio de atuação e pra nós psicólogos é fantástico porque o acolhimento tá dentro do nosso do nosso princípio de funcionamento né de como a psicologia enxerga vê a relação com o outro tá então para a psicologia né e para os psicólogos que atuam dentro da saúde trabalham junto ao SUS por exemplo a política de acolhimento é ótima tá o princípio a diretriz de acolhimento é perfeita tá legal vamos para a última questão que eu separei aqui pra gente nessa nossa revisão pro Enari tá questão número 7 que vai trazer sobre a psicologia da saúde o psicólogo da saúde então uma especialidade da psicologia a finalidade principal da psicologia da saúde é compreender como é possível por meio de intervenções psicológicas contribuir para a melhoria do bem-estar de indivíduos e comunidades então aqui ele já disse qual é a finalidade da psicologia da saúde referente ao assunto a sinal de alternativa correta então a gente vai ver aqui qual é o item que está relacionado a esse princípio da psicologia da saúde letra A os psicólogos da saúde se direcionam para a compreensão da forma como os fatores biológicos financeiros e amorosos influenciam a saúde e a doença letra B a maioria dos psicólogos da saúde trabalha em hospitais clínicas e departamentos acadêmicos de faculdades e universidades onde eles podem comandar o subjetivo dos pacientes letra C a psicologia da saúde a psicologia da saúde é a aplicação dos conhecimentos e das técnicas psicológicas à saúde às doenças e aos cuidados de saúde visando promoção e manutenção da saúde e prevenção da doença letra D a psicologia da saúde está interessada diretamente pela situação que cabe ao foro médico e letra E os psicólogos da saúde administram medicações com o objetivo de prevenir doenças e auxilia no manejo ou no enfrentamento dessas doenças o que eu separei para a gente responder essa questão eu fui a resolução número 3 de 2016 que é a resolução que nos traz a criação da especialização do especialista em psicologia em saúde porque aqui ele vai dizer quais são as atribuições o que se espera de um profissional que seja especialista em psicologia em saúde ele vai atuar em equipes multiprofissionais e interdisciplinares no campo da saúde utilizando os princípios técnicas e conhecimentos relacionados a produção de subjetividade para análise planejamento e intervenção nos processos saúde e doença em diferentes estabelecimentos e contextos da rede de atenção à saúde considerando os contextos sociais e culturais nos quais se insere estabelece estratégias de intervenção com populações e grupos específicos contribuindo para a melhoria das condições de vida dos indivíduos famílias e coletividades desenvolve ações de promoção da saúde prevenção de doenças e vigilância em saúde junto a usuários profissionais de saúde e ambiente institucional colaborando em processos de negociação e fomento a participação social e de articulação de redes de atenção à saúde pode ainda desenvolver ações de gestão dos vários serviços de saúde e de formação de trabalhadores dominando o conhecimento sobre a reforma sanitária brasileira e as políticas de saúde no Brasil a legislação e funcionamento do SUS gestão do trabalho e educação permanente em saúde financiamento avaliação e monitoramento de serviços de saúde podendo exercer funções em instâncias municipais estaduais ou nacional então aqui a gente tem a questão do o que é o especialista em psicologia da saúde lembrando o seguinte não é necessário não é obrigatório que a pessoa seja um especialista para ela atuar na área então não é necessário ter um título de especialista em saúde para trabalhar com psicologia em saúde tá legal é só um requisito é só um reconhecimento a uma dedicação então vamos aqui os psicólogos letra A os psicólogos da saúde se direcionam para a compreensão de fatores biológicos sim financeiros sim também amorosos que influenciam a saúde e a doença parece que a OCP gosta muito da questão dos vínculos afetivos então a questão financeira na verdade ela também entra porque entra na questão social então essa questão do amoroso financeiro a gente não vai entrar nisso não vai mexer nisso a maioria dos psicólogos da saúde trabalham em hospitais clínicas e departamentos acadêmicos de faculdade onde eles podem comandar o subjetivo dos pacientes essa aqui é um item que a gente pode acabar errando a maioria dos psicólogos da saúde trabalha em hospitais clínicas é mas eles comandam o subjetivo dos pacientes de forma alguma letra C a psicologia da saúde é a aplicação dos conhecimentos e técnicas psicológicas à saúde às doenças e aos cuidados de saúde visando promoção e manutenção de saúde e prevenção de doença exato gabarito letra C letra D a psicologia da saúde está interessada diretamente pela situação que cabe ao foro médico não a gente tem a nossa própria é o nosso próprio interesse dentro da área de saúde não é necessário haver essa disputa nem essa intervenção dentro de uma área médica e a letra E vai trazer essa mesma questão o psicólogo administra a medicação não nós não administramos medicação tá legal então é isso tá esse foi o último item que eu tinha para trazer para vocês e é interessante perceber isso a Cláudia até colocou aqui amizade amor a OCP nesse ano de 2015 aqui estava muito amorosa parece que estava muito voltada para essa coisa do acolhimento do afeto do das relações amorosas então falava muito sobre isso tá respondendo a Anne nessa reta final de preparação com a dica que dá para os que vão fazer a prova entender que a gente precisa ter uma noção do trabalho do psicólogo como um todo tá como uma questão permanente então quando eu trago essas questões para vocês eu não estou preocupado se ele vai atender um item só do edital mas que ele converse comunique com vários itens então atuação comunicação ética princípios de atendimento do SUS tudo isso faz parte do processo e há aqui falando muito sobre as questões que são passíveis de avaliação dissertativa atenção à saúde comunicação liderança e tomada de decisão acho que esses são elementos que a gente tem que focar muito mas entendendo que eles estão dentro desse princípio que rege o funcionamento a gente tem que entender qual é o papel do psicólogo dentro da instituição de saúde ele tem um papel de contribuir de auxiliar de participar de promover discussões de trazer uma escuta diferenciada essa é a ideia tá legal pessoal então é isso que eu tinha para trazer para vocês vou deixar aqui o contato do meu instagram caso vocês queiram entrar em contato esse é o meu instagram vocês podem mandar mensagens por lá eu converso com vocês por lá se for se vocês precisarem tá agradeço os elogios que estou recebendo e desejo a todos muita sorte muito sucesso nesses estudos tá legal nos vemos em breve para mais revisões para mais atividades para mais estudos em psicologia tá legal pessoal abraço a todos tchau tchau